Chama aí, é pra dançar! Canal GK CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Cometido, ando olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro, um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo mesmo é dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro, um grande amor e os dois herdeiros Eita! Ao vivo pra galera do Açã e ó, de um bezerro, ao vivo! Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça ligada, as contas a perder As terras tão sombrando, caminhonete doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro, um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo mesmo é dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Seu grande amor e os dois herdeiros É pra dançar Chama É pra dançar Você me encontrou Me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você me encontrou Me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Seu calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Eu quero é ficar contigo Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amigão É lembrar, é bom demais Rosão aí É pra dançar Essa é boa demais Quando eu te vi, logo eu te vencei Eu me apaixonei Depois me falaram que você não gostava de ninguém Agora eu vivo iludido tomando esse cachaça de bar em bar Sou desmantelado, não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar com ninguém Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Quando eu te vi, logo eu te vencei Eu me apaixonei Depois me falaram que você não gostava de ninguém Agora eu vivo iludido tomando esse cachaça de bar em bar Sou desmantelado, não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar com ninguém Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Vem matar a saudade do nosso amor Sem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo assim Você segue sendo Sucesso, vai! A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo assim Você segue sendo Sucesso, vai! A maior saudade De todos os tempos Musicão, hein? A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos É pra dançar Mais um aí Grava meu parceiro Zezinho Mais um Zezinho Vai! Pra cima! Voça amarela Pra ver um filme Lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV Tá estragada Voça amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E a roupa pelo sangue Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã Amanhã ela liga Falando Vai! Vai lá em casa Hoje Bebe o mais Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rumbido Por falar tão lindo Que ela me pede sem roupa que eu não faço rindo A honra musical Que a minha TV Bebe o mais Bebe o mais Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rumbido Vai lá em casa Hoje Bebe o mais Comigo Saudade de ontem Se você beijando pra baixo do meu rumbido Por falar tão lindo Que ela me pede sem roupa que eu não faço rindo Ao vivo, mulher Vai lá pisadinha Joga, joga, joga Chama É pra dançar Pra cima Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Vou mudar por nada Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Da putaria Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Vai minha filha Porra nenhuma Não tava na rua Porra nenhuma Não tava na rua Porra nenhuma Não tava na rua Tô cansada Você disse que eu não me envolvendo Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu tô cansando É muito com a minha cara Porra nenhuma É pra dançar É pra dançar Fala que eu não prego, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou pular por nada Ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa e ela fala Vai minha filha, vai Porra nenhuma não tava na rua, porra nenhuma não tava na rua, porra nenhuma não tava na rua Bem cansada do serviço, querendo que eu vou ver Fui pra sua casa, e cadê você? E acha que eu tô cansando, é mesmo minha cara Porra nenhuma não tava na rua, 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 porra nenhuma não tava na rua Ao vivo, grausazinho Música 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 Música